E olha, empresários da região participaram de uma palestra com o ministro da indústria e comércio do Paraguai, o Gustavo Leite. O evento, promovido pelo LIDE de Rio Preto, tem o apoio do SBT Interior. O empresário brasileiro está de olho no Paraguai. O país é visto como o mais competitivo da América do Sul. Por isso, um grupo de empresários de Rio Preto se reuniu no encontro promovido pelo LIDE, grupo de líderes empresariais, para discutir o cenário que o nosso vizinho apresenta para o empreendedor. Nós fizemos esse evento, mas uma rodada também de negócios, e eu mesmo fiquei surpreendido. A quantidade de empresas que estão buscando oportunidades de empresas lá do Paraguai, ou vice-versa, e isso que a gente quer potencializar. Segundo o governo do Paraguai, nos últimos cinco anos, sete em cada dez indústrias instaladas lá são de brasileiros, atraídos por custos trabalhistas menores, menos impostos e energia elétrica mais barata. Vantagens que o ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Gustavo Leite, veio apresentar pessoalmente. Ele explicou que o país passa por um bom momento na economia e pode ser um ótimo parceiro para os empresários brasileiros. O Brasil importa muito da Ásia, que pode ser manufaturado por empresários brasileiros e paraguaios na fábrica que é Paraguai. E temos muita competitividade, o país está num momento especial. E acho que também o empresário brasileiro, que é um herói, está enxergando que deixar o chinês gordo não é bom negócio para ninguém. E que juntos os empresários do Paraguai e do Brasil podem aproveitar as oportunidades conjuntamente no Paraguai. Obrigado.